É o seguinte, a Michelle explicou que ela não está mais seguindo o Bolsonaro e o Bolsonaro também não está seguindo, porque quem cuidava da rede social do Bolsonaro era o Carlos. E, portanto, como os dois estão se bicando, ela saiu da rede social do Bolsonaro e o Bolsonaro saiu da dela. Não é o Bolsonaro, é o Carlos que saiu da dela. E, por isso, um certo silêncio, na medida em que o Carlos estava em silêncio, um silêncio lá na rede social do Bolsonaro. O que está por trás disso tudo, a Marilis colocou bem, o que está por trás disso tudo é a questão do poder. Quando a Michelle apareceu naquele primeiro discurso dela na campanha, quando foi chamada lá para o ato do PL, etc., e que ela apareceu e falou muito bem, ali, naquela época, eu já disse ali, olha, a Michelle tem um projeto de poder. Ela vai agora entrar fundo nesse projeto de poder. A Damares foi indicação dela aqui em Brasília para ser candidata ao Senado e venceu, atropelando a candidata que o Bolsonaro tinha anunciado como sendo dele e que era a ex-ministra também e mulher do ex-governador Zé Roberto Arruda. A Damares atropelou, atropelou e ela também, veja bem, ela se aliou, a Damares está no Republicanos. O Republicanos é desses partidos, o partido mais ligado à Igreja Evangélica. Em São Paulo, o Tarcísio foi para o Republicanos e não para o PL, porque também não se dava com o Valdemar. A própria Michelle não gosta do Valdemar. Ela está com o projeto no Republicanos. Ela, a Damares, o Tarcísio, isso aí tem uma briga de poder que vai explodir, não tem como, na medida em que o Tarcísio tiver mais poder e que a família Bolsonaro, como o Carlos, o Eduardo, quiserem encher o governo de São Paulo com pessoas deles, aí vai começar a criar problema para o Tarcísio. Então quer dizer que a briga só está começando, vai ter mais explosão aí.